Ui, 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 que delícia! Já tá subindo aqui... Olá! É bem-vindo de volta ao canal da Vida Real. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Maria Leonora, sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e nesse canal eu falo sobre coisas que eu sou apaixonada, principalmente perfumes. Então, se você também ama perfumes ou se você também mora por aqui, dê o seu like, considera e subscribe to this channel e seja muito bem-vinda. Então, a gente vai falar sobre flores, um kit inteirinho, um discovery set inteirinho só de flores da Floral Street. Esses perfumes são principalmente encontrados na Sephora e no kit que a gente vai falar hoje a gente tem oito fragrâncias todas florais. Eu sou apaixonada pela família dos florais, então esse kit foi realmente assim, um prazer ter descoberto. Esse kit, como você pode ver, ele vem num estojinho que é super fácil pra levar na bolsa, pra levar numa viagem bem floral já. Dentro a gente encontra oito fragrâncias de um ml e meio, oito samples, né? De um ml e meio. vai do mais simples ou do mais leve, vamos dizer assim ao mais intenso mais complexo todas florais um kit bem bonito eu comprei na Sephora por 20 dólares todos os samples vem com a garrafinha de vidro, não é plástico, tá? Então, ela vem com a garrafinha de vidro, que depois dá pra você reutilizar, se você quiser em cima a gente acha os nomes de cada fragrância e também as notas de cada fragrância atrás de cada vidrinho. Eu achei essa casa ou esta coleção super interessante porque a proposta é que você escolha um perfume floral pra cada mood do dia ou pra cada pra cada humor que você esteja. Todos os perfumes são cruelty free então não são testados em animais e essa marca é inglesa então é tudo made in UK Bom, como que a gente vai fazer o discovering desse kit? Temos oito fragrâncias e como a intenção é que a gente realmente use uma fragrância pra cada mood pra cada humor pra cada faceta da gente eu vou pegar cada fragrância e vou descrever qual o momento da vida que eu usaria ou qual o momento do dia ou qual situação eu usaria esta fragrância então a gente vai começar com o Wonderland Peony esse perfume é descrito como um frutado floral e eu vejo muito isso mesmo porque esse perfume tem essa nota de framboesa e essa nota também de goiaba que é uma nota nova pra mim bem prominente e que adocica bastante essas flores apesar de todos eles terem claro como nota principal as flores esse daqui ele vem um pouco sim mais mais frutado você sente um pouco mais o doce da fruta do que talvez um frescor de uma flor e também bastante o Vetiver que deixa ele verdinho que deixa ele fresquinho a proposta desse perfume aqui pela caixa é delicado sonhador radiante e thoughtful uma pessoa que é thoughtful que presta atenção nas outras e que considera outras pessoas né e eu achei ele bem isso mesmo bem delicado e é muito engraçado que você consegue sentir até a casca da goiaba né que a casca da goiaba ela é um pouco mais um pouco mais ardida no nariz um pouco mais fresca no nariz e ela tem bastante disso pelo menos nesse pelo menos nesse começo e depois quando passa assim essa essa abertura porque ela não tem necessariamente uma explosão quando passa essa abertura a violeta dela se mostra não é uma violeta talcada é uma violeta bem fresca e daí pra mim é quase como se essa framboesa começasse a se sabe se ligar a blending com as resinas porque daí ela já vai ficando uma coisa mais mais empedrada mesmo mas muito bonita muito porque eu acho nota de resina bem que eu acho nota de resina um doce quase aquele açúcar queimado pedrificado sabe então não é super doce ela é mais ela é meio amadeirada ela é meio defumada ela é meio queimada e não sinto muito a vanila aqui mas definitivamente como eu falei eu sinto o vetiver depois que a gente passa dessa abertura é um perfume super bonito eu sou pra mim complicado falar sobre florais porque eu gosto muito não é um dos florais preferidos pra mim porque como você tem mais fruta do que flor eu acho eu acho que se você gosta por exemplo de um perfume que é gourmand isso daqui não é gourmand mas se você gosta de perfumes que tenham da linha gourmand ou um perfume um pouco mais adocicado perfumes até de vanila esse perfume vai agradar muito o seu nariz porque você vai ficar nessa brincadeira entre esse esse açúcar queimado que não é um açúcar mas parece e essa brincadeira com as frutas com a floralidade leve da violeta é um perfume super gostoso e realmente super delicado a gente vai definitivamente pro durante o dia com esse perfume uma coisa meio eu não vou dizer um parque não já é uma coisa meio mais restaurante um almoço um batizado não diria ainda um churrasco mas assim uma coisa leve entre amigos sabe você vestindo uma roupa branca uma roupa leve eu diria que esse perfume ele é apesar do do sor ele é compartilhável vejo sim também os meninos utilizando esse perfume ficando uma coisa mais leve assim mais floral ele é bem alegre ele é bem aberto esse perfume então ele não se compromete com nada e é por isso que eu acho que ele é muito delicado e serve pra esses momentos onde você precisa estar com o seu perfume mas sem invadir muito espaço de ninguém mas também trazendo uma alegria pro ambiente então seria isso um casamento de dia um batizado um brunch com os amigos uma coisa uma coisa leve ali o próximo a gente tem electric rhubarb e a intenção dele é ser sparkling então ser brilhante ser luminoso ser divertido loving e charming então ele vem com já uma coisa de conquista vamos ver vamos ver se ele vai conquistar a gente vou pegar aqui uma fitinha olfativa pra mim não é a minha primeira impressão eu já brinquei com esses perfumes antes mas quero trazer aqui a impressão fresquinha pra vocês esse rhubarb pra mim ele já vem bem mais perfume até uma gotinhazinha assim de colônia quando eu falo colônia na minha mente é um é um perfume que ele começa a tender um pouco mais pra o perfume masculino a gente já falou que o perfume não tem gênero mas só pra levar o nariz de vocês pra algum lugar é isso eu amei essa garrafa dele eu achei ele bem electric mesmo e essa cor de rhubarb eu acho tão bonita eu não amo o rhubarb pra comer mesmo mas essa garrafa tá sensacional o rhubarb dele vem na abertura do perfume mas ele vem tão verde tão verde que ele nem parece rhubarb ele não vem necessariamente azedo pra mim e as notas oceânicas eu acho que como eu sinto o sal nesse perfume mas as notas oceânicas eu acho que elas fazem um blending tão rápido e tão bem com essas flores brancas que não necessariamente parece uma nota oceânica que a gente vê em outros perfumes né que a gente vê por exemplo no réplica que a gente vê no saltwater breeze não é não tem aquele cheiro de mar aqui nesse perfume ele tem um cheiro de sal ele tem um cheiro de uma flor aquática pra mim mas não necessariamente de mar o jasmin sambac dele pra mim nem aparece e olha que esconder jasmin é difícil mas pra mim o jasmin dele não vem super potente e ele já desce logo pra essa nota talcada de 1 a 5 quanto ele é talcado 0.5 uma coisa bem leve bem discreta não é um mega talcado não só pra dar aquela sensação de limpeza de limpinho e eu entendo bastante assim porque eu acho que a intenção desse perfume é que ele fosse um perfume aquático floral o que não me leva pra electric pra super energia o que me leva mais pra uma vibe praia uma vibe durante o dia você vai pra praia você consegue dar uma borrifadinha nele pra você ir pro praia cheirosa então ele não tem ou talvez seja uma energia de verão mas não é necessariamente isso é uma coisa bem aquática esse perfume então imagina aí de repente um vaso de plantas daquela planta que fica dentro que fica na água ela só tá ali boiando naquela aguinha que tem um pouquinho do cheiro do sal e daí você vem e joga só um talco assim no ambiente de repente no tapete no carpete é meio que esse cheiro que fica todo misturado é muito gostoso você consegue ir pra uma praia com ele você consegue ir pra uma festa na piscina você consegue ir pro churrasco esse daqui como ele é um pouquinho mais potente você já consegue ir pro churrasco o cheiro da fumaça já não vai invadir o seu perfume ele ainda é um perfume bem durante o dia que dá pra você ir pra compromissos mais casuais que dá pra ir de repente pra um eu diria até pra um casamento também mas ele é solar esse perfume é solar ainda não chegamos naquela flor durante a noite e esse foi o Electric Rhubarb duração desses perfumes eu não me apego muito a duração de perfume eu não reaplico perfume mas eu não me apego muito eu acho que eu tenho uma pele mediana pelo que eu escuto nenhum perfume fica assim pra sempre na minha pele com facilidade mas também não sai muito rápido da minha pele então geralmente dura de 5 a 6 horas e esses perfumes tem sim uma duração muito boa por serem perfumes florais mais leves que geralmente saem mais rápido esse perfume ele dura entre umas 6 7 até 8 horas na pele achei uma duração excelente sim porque 8 horas é um dia inteiro e se você é uma perfume que nem eu chega uma hora do dia que você já está pensando no próximo perfume no perfume que você vai usar daqui a pouco que vai tomar banho eu acho que 8 horas de fixação é uma fixação excelente ele vai com você no evento não vai te abandonar vai ficar ali com você agora vamos falar de neon rose o neon rose oferece pra gente uma energia mais fiery mais quente mais kirk meio esquisita striking and expressive então ele já vem mais abrindo a porta ou maybe chutando a porta mas cheguei chegando mas tô aqui tô com presença e falo alto e vamos ver se o perfume entrega tudo isso como sempre garrafas lindas maravilhosas eu não sei se dá pra ver no vídeo que a garrafa essa imagem essa flor que vem atrás ela é atrás da garrafa tá não é na frente a frente é transparente tem só o nome da marca só o floral street esse perfume é finalmente um um perfume que tem o acorde principal floral os outros a gente teve o frutado o marinho e agora a gente chega no floral uiuiui que delícia já tá subindo aqui essa flor de maçã dá aquele azedinho aqui assim ó sabe aquele é esse azedinho nossa que delícia mas é um azedinho gostoso não é um azedinho de limão não é um azedinho docinho sabe bem de maçã mesmo de maçã verde que ela não tem o cheiro de maçã verde tem o cheiro floral já a gente encontra a bergamota aqui mas a bergamota vem bem leve não sinto muito a groselha que não é uma nota que me apetece muito nada de pimenta você tá vendo aí a pimenta mas não ardeu o nariz não senti talvez essa pimenta venha só pra só pra ser esse chute na porta sabe é só cheguei chegando mas a porta não bateu ninguém então ela não afetou e depois você vai sentir todas essas flores em cima desse pêssego imagina aí um pêssego bem madurinho aquoso bem molhadinho imagina um pêssego daqueles bem grande que às vezes parece maçã mesmo ele tá bem molhadinho e daí ele tem um monte de flor em cima ou quase como se fosse uma salada mista que tem pétalas de flores e esse pêssego bem molhado porque nossa é muito bom é exatamente isso ele já não é que nem o primeiro que era até meio vibes gourmand ele vem floral você vai sentir cheiros de flores todas essas flores que a gente tá vendo aí no meio a angélica o jasmin a rosa todas elas vão estar aparecendo aqui só que ele vem com esse fundo só com essa água só com esse suco do pêssego definitivamente não é um pêssego artificial um pêssego natural super gostoso super gostoso parece que o pêssego com essa flor de maçã fazem assim a hora que a flor de maçã vai indo embora o pêssego vai chegando então você sempre fica com esse esse sensação azedinha adocicada que fica aqui assim sabe e daí vem essa salada de pêssego bem picado em cubos com essas pétalas de flores exalando muito quando eu falo exalando muito não é um exalando muito enjoativo porque às vezes quando o perfume é floral ele pode sim ficar enjoativo ele é uma coisa bem flores frescas e eu acho que é por isso que não fica tão enjoativo o extrato de cedro aqui não tem cheiro nenhum eu vou ousar em dizer que ele vem só mesmo para estender a vida do perfume mas você não vai sentir um cheiro amadeirado e o âmbar vem só para dar um abraço aonde esse perfume leva aonde que você vai chutar a porta com esse perfume apesar dele ter essa proposta de ser fire de chegar chegando eu acho que esse perfume ele ainda vem durante o dia só que ele já vem num ambiente fechado ele vai marcar presença mas como ele não tem nada assim de noite de sedução de sensualidade de mistério ele ainda está durante o dia esse perfume me traz muito tipo duas amigas conversando tomando vinho mas tendo assim uma conversa delicada e daí esse perfume ele vem tanto para encorajar palavras que podem ser difíceis mas também como para dar uma floralidade uma leveza para aquele momento que está todo mundo muito junto assim muito íntimo é isso e esse foi o Neon Rose no próximo a gente tem Arizona Bloom no Arizona Bloom a proposta é Sunny então Solar Eufórico Euforia ele é Numeric humm e ele também é Free Spirited então já é uma coisa meio bem Arizona mesmo já mais hippie mais se joga mais estou indo por aí mais nômade vamos ver se ele entrega isso o Arizona Bloom além dessa garrafa maravilhosa maravilhosa tem como acorde principal o coco mas o coco não vem com cheiro de coco não vem com cheiro de leite de coco não vem com cheiro de leite de coco ralado eu acho que o coco nele vem mais para trazer uma pegada lactônica do que uma pegada coco então se esse é o seu medo ele não tem cheiro de coco o que eu sinto muito aqui eu acho que é esse musgo de carvalho que dá uma sensação resinosa já desde o início o início dele eu acho que para mim é mais essa folha assim então não tem muita coisa ali mas ele já desce logo para esse musgo de carvalho que dá uma coisa meio incensada então ele já fica uma coisa um perfume assim levemente verde mas levemente verde e levemente incensado é uma coisa assim um hip chic sabe é uma coisa assim meio borro sabe ele tem essas flores mas ele tem esse incensinho de fundo esse sem um verdinho de fundo ele é bem paz e amor esse perfume então eu acho que essa vibe leite leite de coco que não é leite de coco mas esse leite esse coco lactônico ele vem para trazer um pouco de cremosidade a tudo isso para ele não ficar aquele incenso aquela fumaça aquela coisa e eu acho que nesse caso a junção do almíscar com esse musgo de carvalho ficou muito feliz porque quebrou bastante esse almíscar e deixou ele ele mais balanceado sabe daí ele ficou um perfume moderno porque para mim como em perfume brasileiro a gente tem muito almíscar o almíscar às vezes me dá uma vibe meio perfume um pouco mais dos anos 2000 dos anos 90 que era uma coisa que são as minhas lembranças de perfume brasileiro então esse musgo de carvalho ele quebra totalmente esse almíscar e deixa essa vibe mesmo hippie chique hippie cheiroso hippie de banho tomado sabe assim a imagem que me vem a cabeça é essas casas já reformadas mid-century que hoje em dia tá super na moda então você entra naqueles anos 70 mas já bem modernizado já tudo limpinho já tudo cheio de tecnologia então é meio que a vibe desse perfume aqui você até pode tá com uma roupa assim que nem eu disse mais borro mais hippie mas já é aquele borro mais hippie agora atual e é isso assim e eu acho que ele não fica nem tão florado pra mim ele já fica uma coisa bem mais amadeirada você precisa gostar mais dessa coisa musgada incensada amadeirada mas é um perfume super gostoso assim que acho que dá pra ser até assinatura de muita gente então onde que você vai com isso você vai pra essa casa mid-century modern a gente vai em ambientes onde a gente vai relaxar mais onde não tem muita organização necessariamente o organizado é o o over é o monte é o overwhelming pra mim me deu uma vibe muito Arizona e Palm Springs e esse foi o Arizona Bloom inclusive o Arizona Bloom foi o primeiro que eu usei eu usei tudo só deixei um pouquinho como sempre só pra vir contar pra vocês porque eu achei ele bem essas madeiras assim deles são bem interessantes e ainda dá pra usar agora esse começo de primavera é um perfume bem interessante aqui no próximo da lista a gente vai ter o Wild Vanilla Orchid então é a vanila selvagem com a orquídea qual que é a proposta desse perfume? ser bold ser sassy ser confident and modernist então é aquela pessoa que é moderna confiante em si mesma autoestima lá em cima e ela vem e é aquela mulher bem bold mesmo tipo que que sabe quem ela é que joga olhares e que fala mesmo o que acha ela não é rude mas ela tem ali confiança nela mesma pode até ver que a garrafa dele até é um pouco mais amadurecida já tem esse preto de fundo que é uma coisa tipo eu sei ser intensa e estou confortável em ser intensa pra mim esse perfume vai direto nesta nota de bambu ou seja ele começa pra mim com o cheiro de galho um cheiro de galho verde sabe é o cheiro de bambu se você quebrar um bambu que está mais verde é aquele cheiro é aquele cheiro verde assim é um cheiro de galho verde é isso e esse perfume pra mim cheira muito mais rhubarb do que o rhubarb porque ele tem aquele cheiro que agora assim falando em voz alta cheiro de bambu verde e um cheiro do rhubarb que é aquela coisa um pouco assim enraizada um pouco meio cheiro de raiz do dentro ali da raiz daquele suco da raiz é esse cheiro que tem pra mim é interessante porque quando você escuta o nome desse perfume vanila selvagem orquídea você pensa que vai ser um perfume docinho você pensa que vai ser um perfume ali soft e ele não é ele é bem essa mulher que é bold então ele já vem todo diferentão em vez de você sentir por exemplo o suco do cítrico você vai sentir a casca do cítrico que é uma coisa um pouco mais amarga e bem mais verde em vez de você sentir uma vanila você vai sentir a flor da vanila então é um adocicado bem mais leve bem diferente o jasmin as flores dele ficam bem 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 lá de fundo eu não sinto ele nem um perfume floral pra mim eu sinto ele um perfume verde porque esse bambu ele vem do começo ao fim e depois ele começa a descer pra um patchouli e pra mim pra uma nota verde sabe quando você pega uma planta uma folha e macera aquela folha e começa a subir aquele cheiro de verde que é um pouco macerado mas também um pouco mas que também é um pouquinho assim quase canforado mais pro fresco do que pro canforado sabe é isso que ele começa a subir então ele não é um perfume super doce super meigo ele é um perfume de atitude ele é um perfume de muita atitude eu consigo sim ver uma mulher usando esse perfume e ela já é uma mulher um pouco mais velha ela já tá ali nos 47 50 anos pra mais e ela tá bem segura de si ela já não só usa mais aquele perfuminho levinho que agrada de rosinhas de vanila ela pode ousar pra uma coisa diferente ela pode cheirar esse verde esse floral essa casca que aí ainda ser interessante das pessoas olharem e falarem mas o que cheiro é esse aonde que você arrumou esse perfume ele é até um pouco intrigante o que eu acho que é uma característica de mulheres que são bold que mulheres que são firmes que elas também são um pouco intrigantes porque elas não se dão com tanta facilidade e aonde essa mulher vai qual que é o cenário ela vai pra qualquer lugar ela vai pra qualquer lugar eu consigo ver ela numa sala de reunião consigo ver ela no mercado consigo ver ela com os amigos esse perfume não é pra noite ele não tem pegadas noite ele vem uma coisa durante o dia mas ele pode ser final de semana e ele também pode ser dia de semana e esse foi o Boldness do Wild Vanilla Orchid o próximo que temos aqui Chipre Sublime o Chipre Sublime propõe Sultry então já tem uma pegada sensual Exotic Mesmerizing and Captivating então ele já vem pra uma coisa assim meio vou te pegar vou te conquistar vou ficar assim debaixo do seu nariz vamos ver o que que ele entrega eu achei esse perfume interessante porque no Fragrantica as notas que você tá vendo aqui não definem ele como um perfume Chipre o perfume Chipre ele tem abertura cítrica o meio de flores e a base de patchouli e como você pode ver o patchouli dele tá aparecendo no meio e no topo não tem nenhum cítrico pra mim esse perfume ele vem a pimenta ardendo o nariz depois ele já desce pra uma rosa cheia de patchouli o que pra mim não é a coisa mais interessante do mundo não é a combinação que eu amo ou que não é a minha combinação preferida mas se você gosta de Chipre se você ama patchouli esse perfume é pra você qual situação você vai usar esse perfume bom vamos primeiro falar que esse perfume pra mim voltou a ser compartilhável definitivamente esse perfume ele já vai pra noite definitivamente um perfume noturno ele tem sim essa pegada de sedução que ele oferece ou que ele promete já vejo ele assim num jantar mas é engraçado que nenhum desses perfumes ainda me trouxe pra momentos muito intimistas é sempre uma coisa mais uma pegada casual eu consigo ver isso daqui quando você vai fazer um double date então vai você e o seu parceiro mas também vão outros casais então ele tem sim essa pegada de tô aqui à noite mas ele não vem assim ele não vem matador ele só vem noitada e eu acho que a noite por si só já é um pouco mais sensual por ter por toda escuridão por todo mistério por uma coisa que você não tá vendo tudo não tá tudo aberto aos seus olhos no desenvolvimento desse perfume ele dá sim um lugar a essa violeta a violeta dele não vem talcada a violeta dele vem bem fresca vem até um pouco verde também começa a caminhar pra esse beijoim que dá essa pegada mais resinosa essa pegada um pouco adocicada vamos dizer um dulçor em vez de adocicado né aquela resina mas o patchouli meu amor vai ficar com você a noite inteira então você precisa gostar de patchouli as pessoas que estão ao seu redor vão sentir ali naquela mesa de restaurante mas é um perfume que vai agradar até a mim que não gosto de patchouli se eu sentir esse cheiro eu vou gostar de sentir esse cheiro talvez eu não goste na minha pele mas é definitivamente um perfume muito agradável e que tem essa vibe noite já tem uma vibe mais costas de fora pras meninas ou já tem uma vibe uma camisa mais agarradinha pros meninos sabe ou de repente aquele uma camisa mais aberta mostrando um pouco um pouquinho mais de pele pros meninos então achei esse perfume acho que esse perfume pode ser uma excelente opção contanto que você ame ame patchouli e esse foi o Chipre Sublime agora nós estamos caminhando para o Black Lotus que foi uma das que eu fiquei mais curiosa a proposta do Black Lotus é um perfume wild então ele vem já selvagem ele vem feisty ele vem rebelde ele vem intoxicating ele vem intoxicando assim ele vem para incomodar ou não necessariamente incomodar mas ele vem assim com uma coisa muito para mudar sabe assim que eu não tenho medo de incomodar porque agora a gente vai fazer diferente garrafa garrafa absurdamente linda nossa essa garrafa maravilhosa e daí ele abre com essa pimenta e com esse açafrão a pimenta vem ardendo o açafrão vem aquela coisa você não sabe se é uma flor se é uma flor se é uma planta se é uma madeira ele já vem assim te cambaleando esse perfume vem realmente com uma proposta de trazer algo diferente ele já começa tipo tirando já começa trabalhando vários dos seus sentidos eu consigo ver isso num festival de música que acontece à noite ao ar livre é um perfume super forte que eu acho que as pessoas sim vão sentir vai deixar um rastro muito grande então mesmo que o ambiente seja aberto esse perfume ele está ali acontecendo de repente você tem um jantar ao ar livre é um perfume que não quer ficar preso ele tem essa rebeldia então você não vai com ele num teatro pelo amor de Deus não vai num barzinho a não ser que o barzinho seja do lado de fora sabe assim aí esse perfume vai ficar lindo porque ele vai espalhar tudo isso essa cereja amarga ela junta com o açafrão mas ela fica bem menos tempo do que o açafrão depois o açafrão vem juntando com a rosa já vai dando mais uma amenizada já vai ficando uma coisa um pouco mais florada a rosa não é uma água de rosas nem aquela rosa muito fresca orvalhada ela é uma rosa parruda madura e depois o açafrão vai se ligando ao couro a hora que o açafrão vai dando essa acalmada e vai ali brincando começando a brincar com a rosa o couro começa a aparecer e como você pode imaginar uma nota de couro ela é super forte aparecida sólida mas muito bonita o cheiro daquela não da parte de cima do couro mas do revestimento de couro sabe daquele daquela parte que é que tem um cheiro mais forte até um pouco animálico mesmo que é a parte rústica do couro aquele cheiro que você vai sentir nesse perfume então o patchouli ele vem quase com uma nota como uma nota de conforto porque ele é o único pra mim trabalhado de uma forma que eu conheço que é familiar porque a rosa o açafrão todas as outras notas vem trabalhado de uma forma tão diferente tão selvagem que vem tudo assim meio que parece que você tá rolando assim entrou meio que dentro de um furacão com esse perfume a cena também que me vem à cabeça é assim uma paixão enlouquecida sabe assim aquele beijo enlouquecido meio no escuro meio na rua uma coisa assim uma paixão muito louca uma coisa muito muito fire mesmo muito fogo muito intenso muito latente sabe que é aquela coisa que você não tá muito sabendo o que tá acontecendo mas também não tá podendo mas também não tá tendo muito controle da situação mas ao mesmo tempo é muito gostosa e é muito envolvente é tudo isso esse perfume prometo ele é um perfume que eu só usaria durante a noite mas também é aquele dia que sabe você acorda feisty almost ready for a fight e esse foi o Black Lotus o próximo vamos de Ylang Ylang Espresso a proposta do Ylang Ylang Espresso é espirituoso sem medo místico e audacioso como sempre garrafas lindas maravilhosas vamos ver o que esse café faz pra gente esse perfume como vocês podem ver na nota ele eu começaria a descrever eu ainda nem cheirei nem cheirei de novo eu começaria a descrever ele como um gourmand sério porque ele tem nota de café ele tem nota de tiramisu ele tem nota de chantilly e tudo isso aparece muito neste perfume sim essa nota de pimenta ela já deu aqui uma cruzadinha uma coçadinha no meu nariz mas já foi embora vamos imaginar esse cheiro tem um perezinho tem um perez ali do seu café tem um cafezinho esse café é um expresso tá ele tá forte esse café em cima você dá aquela borrifadinha de cacau que vai dar aquele amargor ainda mais pro café e você coloca um pouco de chantilly nesse cafezinho no pires você tem uma flor ali que é uma flor que já tá bem aberta um pode até ser essa rosa mesmo madura e ela tá exalando mas não é só o cheirinho dessa rosa atrás de você tem uma árvore com bastante jasmin ou que tá trazendo esse cheiro de langue langue então é como se o vento estivesse batendo e trazendo todo aquele aroma dessas flores brancas bem fortes porque você sente a flor bem proeminente junto com esse cheiro de café e daí eles estão se misturando a nota de cacau vai crescendo como se você estivesse dando um gole nesse café você começa a sentir aquele pozinho do cacau aliás então esse cacau vai crescendo sim no cheiro desse perfume e essa madeira guaiá que eu não consigo sentir o café ainda é tão forte o cacau ainda é tão forte ainda tem esse esse langue langue esse jasmin acontecendo aparecendo que eu não consigo sentir essa madeira guaiá mas que ela pode também ter vindo só pra estender a vida do perfume né e o patchouli pra mim não me incomoda minimamente porque tem tanto mais jasmin do que em patchouli tem tanto mais langue langue do que patchouli que o patchouli pra mim nem apareceu coitado ele tá concorrendo com tanta coisa aqui que ele ele acaba não acontecendo é um perfume por isso que eu falei assim eu acho que ele é um perfume gourmand mas é um perfume gourmand sério ele não vem vanilhinha algodão doce ele vem um gourmand muito mais poderoso muito mais encorpado eu tenho muitas dificuldades com nota de café na verdade eu não sou muito fã de gourmands não sou muito fã de ficar cheirando comida então eu achei esse perfume extremamente assim interessante porque ele te leva pra esse pra um café meio hipster mais moderno com toque romântico feminino durante o dia e tem ali aquela xicrinha de café que é bem a pausa do dia ele vem relaxando daí vem esse cheiro de flor e vem a doçura do chantilly o amargor do café vem tudo isso junto nesse perfume um perfume definitivamente interessante e com isso a gente conclui o Discovery Set da Floral Street que eu achei super interessante não sei vocês mas eu realmente vi que eles entregaram essa proposta de cada um apesar de a gente estar falando de flores cada uma dessas flores levou a gente pra um lugar diferente pra uma cena diferente com sensações diferentes e perfume é isso perfume é construir cenários gostou? ficou interessado? definitivamente você consegue achar esse kit na Sephora definitivamente consegue achar os perfumes full bottle na Sephora também comenta aqui embaixo qual perfume ou qual cena você quer participar qual perfume você quer comprar dê um like nesse vídeo não esqueça de compartilhar e a gente se vê no próximo tchau tchau tchau